Em outras palavras, vai dando-o fora. A menos que queira mais instabilidade no mundo. Eu sou a espada do Senhor das Trevas. A menos queira mais instabilidade no mundo. A menos queira mais instabilidade no mundo. A menos queira mais instabilidade no mundo. A menos queira mais instabilidade no mundo.